Só pra gente falar de e-commerce, né, que é um call que a gente tá bastante pessimista, eu acho que é legal a gente passar por alguns pontos da Amazon, pra gente tentar analisar tudo que aconteceu lá fora e depois transcrever pro mercado local, né? A Amazon seria seu benchmark pra tese de e-commerce, assim. Perfeito. Bom, pra começar, vamos começar como a Amazon foi criada, né, como a Amazon se iniciou. O Jeff Bezos, ele trabalhava no DLJ, que era um hedge fund, um grande hedge fund lá de fora, e aí um belo dia ele chegou pro chefe dele e falou, pô, quero sair e quero montar a minha empresa aqui na internet. Aí o chefe dele virou pra ele e falou, pô, essa é uma ótima ideia, mas seria melhor ainda pra alguém que não tem um emprego tão bom quanto você. Cuxa oportunidade cara, né? Já ganhava bem o bizarro, né? É, ele falou, pensa uns dias e depois você me volta. Aí no dia seguinte o Bezos voltou e continuou com a mesma resposta. E ele era tão obstinado que ele deixou o bônus dele na mesa, ele saiu no meio do ano e não recebeu nada por isso. E o modelo que ele usou pra tomar essa decisão foi o de minimização de arrependimentos. Ele falou o seguinte, eu não quero chegar aos meus 80 anos e ter visto tudo o que aconteceu na internet, todo esse crescimento e ficado de fora e me arrependendo pelo resto da minha vida. Eu prefiro fazer isso e minimizar o número de arrependimentos ao longo da minha vida. E é uma empresa muito interessante, é uma empresa de cultura muito forte. Uma das cartas mais famosas do Bezos ainda é o dia 1º. Não sei se vocês conhecem, mas ele diz o seguinte, na Amazon é sempre o dia 1, porque no primeiro dia da empresa é quando você dá duro, né? Porque a empresa pode morrer, é quando você inova, você arrisca e você faz coisas diferentes. E o consumidor tá sempre no centro de todas as decisões. E qual que é o contraponto do dia 1º? É o dia 2. Porque no dia 2 as pessoas vão se acomodando e elas param de focar no externo e começam a se preocupar muito mais com questões internas, e burocracia, subir de cargo e não criar coisas novas. E ele fala que ao longo do dia 2, a empresa vai eventualmente morrendo, ela vai sumindo e vai se tornando irrelevante ao longo do tempo. Então, por isso que é sempre o dia 1º. Sua mulher não pode saber disso. Será que é do barriguinho? É, o seu filho vai ter sempre o dia 1º. Puta, flor, chocolate, jantar, poema, poesia, você se acostuma, perdeu. Bom, e quando a gente fala de Amazon, é interessante ressaltar que a Amazon, ela transcende só o e-commerce, né? Ela é uma empresa de tecnologia e os níveis de investimento de tecnologia são equivalentes ao de Facebook e Google. Tinha um relatório do Morgan Stanley que falava que a Amazon investe mais ou menos 20 bi de dólar por ano, o Google é 30 bi e o Facebook também é 20 bi. Então, ela é equivalente. E se você vai comprar o Amazon Prime, você tem toda uma cesta de serviços, não vai ser só frete grátis. Você vai ter livro, música, vídeo, Alexa, a parte de voz. Você vai ter o Amazon Go, que é a loja do futuro deles, que não tem nada, não tem atendente. O Twitch, que é a parte de jogos. Então, você tem muito mais coisas, né? Aí, o Walmart foi lá tentar competir e criou o serviço deles, o Walmart Plus. Quais que são os serviços oferecidos nessa assinatura? Frete grátis e desconto em gasolina, né? Então, ele já não consegue competir, ter o mesmo nível de serviço que a Amazon oferece. E aí, lá, ele tem mais ou menos 40% de market share. Mas aí, quando você vai ver os outros players, são tudo muitos players de nicho. Então, para eletrônico, você vai ter o Best Buy. Para móveis, você vai ter o Wayfair. Para a categoria, né? É, exato. E aí, são tudo com market caps irrelevantes perto da Amazon. Porque a Amazon tem quase 1.53 de dólar, né? E o resto é tudo pequenininho, né? 15 bi. Sei lá, tem uma estatística, não sei se é isso, cara. Hoje, 80% do comércio dos Estados Unidos passa pela Amazon. É, porque eu acho que eles colocam até o negócio da nuvem, né? O problema é que o AWS, ele é muito dominante. É o cloud, cara. É o cloud. Então, isso acaba passando dentro da Amazon. E um outro ponto, né? Quando a gente olha para a expansão internacional da Amazon, ele foi muito agressivo em todos os mercados em que ele entrou. Mas o mercado que mais chamou atenção foi a Índia. Que até hoje ele perde dinheiro. Então, ele perdeu dinheiro por muito tempo e até hoje perde. E o principal competidor era a Flipkart, que foi comprada pela Walmart. E lá ele tinha uma frase que era o seguinte, tem duas formas de você atirar. Você mira, mira, mira e atira, ou você sai atirando para tudo quanto é errado. Depois você mira, né? Porque... E viu que acertou. É, porque no caso dele, ele já tem 1.5 trilho de dólar. Então, ele pode se dar o luxo de errar e ficar arriscando. Aqui só um parênteses, né? Aqui só um parênteses, né?